MÚSICA 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 Vem me ver É venia! Vem me ver É venia! Vem me ver É venia! Se comenta a telepatria Só quero gozar da sua fantasia É a sua fantasia Vem me ver 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 A leste da paz E a leste da paz A leste da paz Casa, a leste, assim O uuii me vem E aí O uuii me vem E aí O uuii me vem E aí É assim como é que tá com toda empatia Só quer gozar da sua fantasia Man, da sua fantasia